Ilustres amigos do canal, tudo bem? Não compre títulos públicos por esses dias. Sim, você não ouviu errado. Esta não é uma recomendação de investimento. É tão somente uma informação que eu vou trazer pra você baseada nas notícias que estão saindo na mídia. Vininvest, o seu canal que te traz informações sobre finanças, economia e investimento. Se você quer ficar bem informado, eu já te convido. Clique aí em inscrever-se, ative o famoso sino de notificação. Ou então, coloque também aí o seu nome. Acesse o nosso Telegram aqui embaixo, que diariamente você vai estar bem informado. Como eu disse pra vocês, o mercado de títulos públicos aqui do Tesouro Direto e em particular os títulos públicos que protegem da inflação, como por exemplo o IPCA 2026, está nas alturas. Você pode verificar aqui pela informação gráfica que ele vem só subindo. Dá uma pausa, sobe mais um pouquinho, dá uma pausa. Isso vem acontecendo desde o início do ano. Desde mais ou menos aqui dia 4 de janeiro, a taxa era 2,33. E a taxa agora chegou a bater 3,80 e hoje está caindo um pouquinho pra 3,74. Mas veja que é a melhor taxa dos últimos 12 meses. Vou repetir pra você, a melhor taxa. Isso significa que é uma boa comprar? É isso que eu vou trazer pra você aqui. O que está acontecendo pra essa taxa disparar. E que eu estou dizendo pra você, segura um pouco, aguarda mais um pouco pra que você possa visualizar melhor o cenário. Nós estamos no momento. Hoje eu gravo esse vídeo no dia 15 de abril. Mas o orçamento brasileiro ainda não foi aprovado. E as discussões em torno do orçamento estão gerando um estresse no mercado. É isso que as notícias estão trazendo aqui. Vou mostrar pra você aqui essa primeira notícia. Governo prepara a PEC para destravar os gastos e finalizar a discussão do orçamento. Texto permitiria que despesas com obras patrocinadas por parlamentares e renovação de programas governamentais. Aqui vem explicando então o que é uma proposta de emenda constitucional. Só que vamos aos detalhes. Segundo auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, a proposta não recebeu validação definitiva. Mas a equipe econômica participa das discussões. A alternativa ganhou força porque a economia seria uma maneira de carimbar os créditos extraordinários. E aqui vem a explicação do que está sendo discutido. Aliás, todos esses sites de notícias nós vamos deixar na descrição do vídeo pra que você entenda um pouco mais. O que está acontecendo é aí um conflito, é uma discussão no parlamento e também com o presidente no sentido do orçamento ser aprovado. Os parlamentares querem um pouco mais de recurso enquanto que o orçamento não está cabendo a esses recursos solicitados pelos parlamentares. E isso tem gerado então um estresse no mercado. Veja a segunda notícia. Aqui na notícia diz assim. O Banco Central não parece estar comprometido em atingir a meta da inflação. Diz Rogério Xavier, fundação da SPX Capital. Em entrevista ao podcast, Rogério Xavier critica o ajuste parcial da Selic e comenta a estratégia por trás dos resultados expressivos. Está aqui o Rogério, quem não conhece. E aqui vem a informação dele. O Banco Central erra ao dizer que fará um ajuste parcial. Qual a vantagem nessa comunicação? Esse BC não parece estar comprometido em atingir a meta de inflação. Embora seu discurso seja esse. Então veja. Um gestor dizendo que a atuação do Banco Central do Brasil no sentido então de alcançar ou de perseguir a meta da inflação não está correta. Vou para uma terceira notícia. Essa talvez é a notícia mais importante do dia. Dia 15 de abril. Rodrigo Pacheco pode convocar sessão para analisar vetos e projetos do orçamento de 2021. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pode convocar sessão para a próxima segunda e terça para analisar os vetos e projetos que alteram a lei de diretrizes orçamentárias para permitir, atenção, que sejam aprovadas novas despesas sem a necessidade de redução de programações ou aumento da receita. Se você não está entendendo o que está sendo discutido aqui implicitamente, o que o mercado está de olho é vai ter furar o teto ou não vai furar o teto das despesas. Isso é muito importante para o mercado porque se fura o teto das despesas o mercado interpreta automaticamente que não é uma responsabilidade fiscal. Ou seja, o governo não estaria comprometido com a relação receitas e despesas. E isso é muito ruim para o governo. O projeto abre caminho para viabilizar a retomada do Pranamp que financiou micro e pequenas empresas. Enfim, por fim eu quero trazer uma última notícia aqui para você LDO 2022. Diz assim a notícia. LDO 2022 deve propor rombo de 170 bilhões. Não, você não ouviu errado. 170 bilhões. O governo deve propor para 2022 uma meta que permite um rombo próximo de 170 bilhões. Será o novo ano de contas no vermelho. O projeto de lei da LDO precisa ser enviado até hoje. Até hoje é até hoje. Dia 15. Ainda não foi enviado. Então, por estas e outras razões, meus amigos, o que eu tenho a dizer para vocês é você está verificando que a questão orçamentária está no foco total das discussões da política e que a política influencia diretamente na economia. Então você tem na data de hoje, no dia 15, a lei das diretrizes orçamentárias. Você tem um orçamento que tem que ser aprovado até o dia 22. E o que significa isso? Que algum estresse pode acontecer. Seja um estresse político, seja um estresse econômico. Sair dessa situação que está atualmente parece ser um desafio muito grande. Que há alternativas. Mas não se sabe se as alternativas realmente viáveis economicamente serão as alternativas a serem perseguidas. Por isso eu digo para você. Eu sugiro, e é o que eu estou fazendo. Não compre título até o dia 22. Para que você aguarde esse mercado e continue observando se essas taxas vão estabilizar ou se vão continuar subindo. Repare, elas deram uma aparente estabilização. Depois voltaram a subir de novo. É o estresse do mercado. E essas taxas, tanto do IPCA 2026 como o IPCA mais longo, 2035, elas estão muito altas. Significa que já estão com um retorno bem atraente. Veja que no dia de hoje está pagando 4,17% mais a inflação. Ou seja, é uma taxa acima da inflação. Mas fica a dica. Fique de olho no mundo da política, que ele pode influenciar diretamente no mundo da economia. E acompanhe graficamente o impacto no Tesouro Direto. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite o seu tempo com a sua família. E que se gostou desse vídeo, dê aquele super like para ajudar o nosso canal. Ficou com alguma dúvida? Compartilhe, pergunte. Vamos discutir os assuntos econômicos. Um abraço e até o próximo vídeo.